Tem qualquer coisa que você quiser. Vamos ver se aparece alto. Eu fico com a duplicada. Pega uns fragmentos de chave de cifra. Lá vamos nós outra vez. Lá vamos nós outra vez. Lá vai em frente. Tenta de novo. Aquilo parece uma chave de cifra. Vamos fazer outra tentativa. Chave de cifra adquirida. Vamos ver se aparece algo de bom. Então vemos o que tem neste aqui. Isso aí vai ficar maneiro. Vamos tentar mais uma vez. Isso aí vai ficar ótimo em você. Vamos fazer outra tentativa. Os fragmentos de chave de cifra valem mais do que essa duplicada pra você. Vamos tentar mais uma vez. Tudo parece uma chave de cifra. Que tal vemos o que tem neste aqui? Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa sorte. Essa aí vai ficar maneiro Vamos tentar de novo Vamos tentar mais uma vez Vamos tentar mais